Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Para quem quer pedir um empréstimo, há sempre inúmeras dúvidas que gostaria de esclarecer. Por isso, Soraya Teixeira, especialista em Crédito Pessoal na Direção de Marketing do AtivoBank, é a nossa convidada do programa de hoje. Já sabe que todas as dúvidas que tenha sobre Crédito Pessoal, as poderá colocar nos comentários deste direto. Olá, Soraya, bem-vinda. Olá, Elsa, obrigada. Obrigada a nós por aceitares o nosso convite. Antes de mais, uma pergunta um bocadinho óbvia, mas que nem toda a gente está clarificada do que é um Crédito Pessoal. Olá, Elsa, olá a todos que nos estão a ver em casa. Bom, um Crédito Pessoal é uma solução financeira que serve para apoiar os nossos clientes a concretizarem os seus sonhos e projetos. Portanto, sempre que um cliente tem um projeto que queira concretizar ou um sonho, pode pedir este tipo de financiamento e pode escolher, como é óbvio, o AtivoBank. Portanto, deve, antes de mais, informar-se de todos os tipos de crédito e todas as consonâncias do mesmo, de forma a que o empréstimo vá de encontro aos seus objetivos e aos seus interesses. Depois há aqui uma pergunta que eu te queria fazer, porque é uma pergunta que também muitas vezes nos é colocada nas nossas redes sociais, se é possível transferir o Crédito Pessoal para outro banco. Portanto, é possível pedir um Crédito Pessoal com a finalidade de liquidar uma responsabilidade que o cliente tenha noutro banco. Se o pedido de crédito for aprovado, o cliente tem que proativamente liquidar a responsabilidade que tem noutro banco e entregar o comprovativo em como já a liquidou. Portanto, na realidade, o cliente não está a transferir o Crédito Pessoal, está assim a constituir um novo. E o Crédito Pessoal, a partir de uma pessoa que pede um Crédito Pessoal para concretizar um sonho, como tu disseste, e depois se quiser outro Crédito Pessoal, isto é possível? Sim, desde que o cliente tenha capacidade financeira e taxa de esforço para ter mais do que um Crédito Pessoal em simultâneo. Mas sim, não há qualquer impedimento. Eu gostaria que explicasse aqui um bocadinho melhor o que é isto da taxa de esforço. Para quem não sabe o que é a taxa de esforço, o que é que pode levar o banco a dizer que não, porque esta taxa de esforço é cedida? Ou seja, a taxa de esforço é a percentagem que o cliente tem do seu rendimento ou do agregado familiar para liquidar as suas responsabilidades, nomeadamente crédito de habitação, crédito pessoal, o crédito do carro. Portanto, se essa percentagem do seu rendimento ou do seu agregado familiar ultrapassar por norma os 30%, a probabilidade de aprovação é muito reduzida. Achas que muitas das vezes as pessoas quando pedem um Crédito Pessoal também não têm consciência se o vão conseguir ou não? Sim. E depois há às vezes uma grande desilusão por parte dos clientes de não terem esse crédito pessoal. Sim, sim, sim. Porque às vezes as expectativas são muito altas ou até mesmo a situação que leva o cliente para solicitar um crédito pessoal alguma dificuldade ou algo imprevisto e depois se não tiver taxa de esforço, se não tiver capacidade financeira, a desilusão é muita. Mas sim, os clientes hoje em dia já têm mais sensibilidade para estas coisas e estão mais informados. Mas sim, ainda acontecem algumas situações assim. Os simuladores que nós temos disponíveis também podem ajudar bastante as pessoas a tentarem encontrar resposta antes de pedirem o crédito, se vão ter ou não a possibilidade de contratar ou não o crédito pessoal. Queres falar um bocadinho sobre as simulações? Como é que as pessoas podem fazer? Se aconselhas fazer? Sim, sim. Eu aconselho os nossos clientes fazerem as simulações no nosso site e na nossa app. Portanto, o nosso simulador é muito intuitivo e bastante simples de utilizar. Obviamente que se não for suficiente a simulação que fizeram na app, se tiverem alguma dúvida, podem sempre ligar para a nossa linha de apoio ao cliente ou então dirigirem-se a um ponto ativo. Se tiverem capacidade financeira, se já tiverem algum histórico com o banco, se tiverem todas as condições de aprovação, ao fazerem o pedido na app, a contratação até pode ser automática. Portanto, é espetacular. É verdade. Podemos estar na fila para comprar alguma coisa e pedir o crédito. Exatamente. Estavas a falar disto para os nossos clientes, mas também para os não clientes, porque na verdade nós temos uma taxa promocional em vigor e que é bastante atrativa e que as pessoas não deviam, pelo menos, simular. E esta é a outra pergunta. Se não forem clientes, as pessoas podem pedir um crédito pessoal? As pessoas podem dar início ao pedido do crédito pessoal, claro que sim, e podem aguardar até a decisão de aprovação ou não. A partir do momento em que recebem a decisão e essa decisão é positiva, ou seja, o crédito está aprovado, têm sempre que abrir conta connosco e ser cliente do ActiveBank para dar seguimento ao pedido. Mas aquela primeira fase em que o não cliente procura o ActiveBank, custou das nossas condições, da nossa taxa e quer iniciar o processo, sem ter aquela obrigação de abrir conta ou não, porque não sabe se vai ser aprovado, nós simplificamos nessa parte. Portanto, até a aprovação, até a decisão, neste caso, do crédito, não precisa de abrir conta. Para dar seguimento e finalizar o processo, tem de ser sempre nosso cliente. Claro. Depois, se se pode liquidar este empréstimo? Se uma pessoa tiver um crédito pessoal em curso, as pessoas a meio do empréstimo poderão liquidar? Ah, isto tem custos associados? Sim. Portanto, a qualquer momento, o cliente pode liquidar total ou parcialmente o seu empréstimo, sem pagar mais por isso. Portanto, o ActiveBank não cobra nenhum custo ou comissão pela liquidação antecipada, total ou parcial. E que documentos é que são necessários para abrir um pedido de crédito pessoal? Portanto, como eu disse há pouco, se for um cliente que já tenha histórico connosco, movimentação de conta, que tenham boas condições, alguns destes documentos poderão não ser necessários. No entanto, os documentos obrigatórios e essenciais serão sempre os últimos três recibos de vencimento consecutivos e o modelo 3 da declaração de IRS. Tenho aqui uma pergunta que é do Charles Pereira, estou a precisar de atualizar os meus dados e mudar o aplicativo do meu telemóvel, como faço? Isto, por acaso, não tem tanto assim a ver com o que nós estamos a falar, mas se quiseres esclarecer, porque também tens este produto. Sim, e também é bastante importante que o cliente tenha os dados atualizados no momento do pedido de crédito, porque se não tiver, vai ter que os atualizar. Portanto, neste momento o ActiveBank já tem disponível na sua app a atualização de dados. Já é possível atualizar praticamente todos os dados pessoais dos nossos clientes sem sair de casa. Portanto, o que eu aconselho ao cliente que está a fazer a pergunta é entrar na aplicação e procurar, se não estou em erro no para-si, a opção de manutenção de dados. Vai ter que fazer o upload, se for o cartão de cidadão, o documento de identificação, o comprovativo de morada, mas neste momento já é possível fazer através da aplicação. Tu estavas aqui a falar um bocadinho sobre os documentos que são necessários para contratar um crédito pessoal. E como é que isto se faz através da app? O processo é o mesmo? Como é que as pessoas fazem o upload de documentos? Porque pode parecer, para pessoas um pouco menos digitais, que se calhar é um bocadinho complexo e na verdade não é nada. Não, não é nada mesmo. É um processo mesmo muito simples. O cliente começa por fazer a simulação, portanto escolhe o montante e o prazo que quer subscrever. Se o valor da prestação não coincidir com aquilo que o cliente pretende ou que acha que tem probabilidade de ser aprovado, pode ir sempre mexendo no montante ou no prazo e depois é seguir o espaço, é mesmo muito simples. Foi como eu disse há pouco, se o cliente já tiver um histórico connosco, se já tiver movimentação de conta e capacidade financeira para isso, muito provavelmente os três recibos de vencimento poderão não ser necessários ou até mesmo um modelo 3 da declaração de IRS. A serem não há qualquer problema porque a própria aplicação, no momento do pedido de crédito, vai pedir ao cliente para fazer o upload dos documentos. Portanto, não há que enganar. É muito simples, muito simples. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é, se uma pessoa não tiver rendimentos, realmente este é um problema que temos atualmente com muitas pessoas, estas pessoas podem pedir crédito pessoal? Não. Portanto, para solicitar um crédito pessoal, o cliente tem sempre que ter rendimentos. A exceção poderá ser ou nos recibos ou na declaração de IRS. Vamos supor que o cliente mudou de trabalho por algum motivo e não tem os últimos três recibos consecutivos. Se tiver um bom IRS, não há problema, pode solicitar o crédito com a declaração de IRS. Ou mesmo ao contrário, o cliente começou agora a trabalhar, só tem os recibos de IRS ainda de rendimentos, ainda não tem o IRS porque o ano passado não estava a trabalhar, estava a estudar, seja por que motivo for. Não há problema, pode fazer o pedido. A probabilidade de ser aprovada ou não, depois depende de inúmeros fatores, mas não há problema. Se o cliente não tiver mesmo rendimentos, não é possível solicitar o crédito pessoal no ActiveBank. E como estamos a falar das pessoas que possam não ter rendimentos, levantamos aqui o tema das moratórias, que também é realmente um tema muito atual e é o final das moratórias. Agora, o que é que vamos oferecer para apoiar os clientes? Portanto, com o final das moratórias, há muitos clientes que precisam da nossa ajuda e o ActiveBank está lá para apoiar os nossos clientes. Nós estamos ao lado dos clientes. Nós preparámos algumas soluções de apoio. Neste momento, os clientes, para terem acesso a essas soluções que são particulares para cada um deles, podem dirigir-se aos nossos pontos ativo ou então contactar a nossa linha de apoio. Mas, muito brevemente, estas soluções vão estar disponíveis na nossa app. Portanto, autonomamente, o cliente pode entrar na zona do para-si, terá disponível a solução e estar mais de encontro àquilo que ele pretende. Se nenhuma dessas soluções, efetivamente, se enquadrar na dificuldade que o cliente está a passar neste momento, então sim, terá sempre que ir a um ponto ativo ou ligar para a nossa linha de apoio. Mas, as soluções já estão disponíveis. Mas isto é um inquérito, não é? Nós conseguimos avaliar porque as pessoas vão ter um inquérito que podem responder, não é assim? Sim, também, também sim. Portanto, também estará disponível na nossa app, ainda esta semana, um inquérito que os clientes poderão responder, de forma a que o banco tenha uma ideia mais concreta de quais são as principais dificuldades. Seja como for, nós já temos soluções de apoio disponíveis que já podem ser implementadas. Não falando agora desta parte menos feliz da vida de alguns clientes, gostaria que falasse aqui um bocadinho da nossa oferta. Nós temos crédito pessoal, mas também temos crédito automóvel. Queres falar um bocadinho sobre as nossas soluções de crédito pessoal? Sim, portanto, nós neste momento estamos com uma campanha promocional que irá até ao final do mês de Abril. Nós estamos com uma taxa ainda mais baixa. A nossa taxa de crédito pessoal e de crédito automóvel é muito competitiva. Nós somos recomendados pelo mercado e pelos nossos clientes. Muito em breve, iremos ter também novidades. Portanto, iremos ter produtos novos, que iremos lançar ainda este ano e que irão de encontro aos objetivos e àquilo que os nossos clientes pretendem. Depois temos aqui algumas pessoas que estão a falar como é que podem pedir crédito. E, portanto, na maioria dos casos são temas muito pessoais que têm que ser analisados e que podem sempre enviar até pelos canais que a Soraya tem estado a falar. Queres relembrar aqui um bocadinho, podem ter entrado depois, algumas pessoas se estão a perguntar como é que solicitam o crédito, quais são os canais que nós temos disponíveis para as pessoas pedirem o crédito, clientes e não clientes. Ok. Então, para os nossos clientes e não clientes que estejam interessados em fazer uma simulação e até mesmo solicitar um crédito pessoal, um crédito automóvel, basta ir à nossa app, fazer a simulação e se efetivamente o nosso produto for aquilo que os clientes procuram, basta continuarem com o processo. Se tiverem algumas dúvidas, se quiserem algum atendimento mais personalizado, podem sempre ligar para a nossa linha de apoio ao cliente ou então a irem a um ponto ativo. Nós estamos aqui, tu tu foste extremamente sucinta nas tuas respostas, portanto estamos mesmo aqui a chegar ao fim, neste momento não temos aqui mais perguntas, mas vou-te deixar aqui espaço para as notas finais porque eu sei que também tens aqui algumas novidades. Sim. Portanto, eu quero mais uma vez relembrar que nós estamos em campanha, temos a taxa promocional para o nosso crédito pessoal e o nosso crédito automóvel super mega competitiva, portanto os nossos clientes não podem perder e têm até ao final do mês de abril para poderem simular, subscrever, retirarem todas as dúvidas. Nós estamos cá mesmo para isso. Como disse há pouco, nós vamos ter novidades, portanto muito, muito, muito em breve vamos lançar novos produtos de crédito. Portanto, posso já levantar um bocadinho do véu? Pronto, nós vamos ter uma solução de crédito, de crédito pessoal para os nossos clientes estudantes universitários, portanto está mesmo muito, muito para breve, vai ser a solução mais competitiva do mercado, nós vamos estar cá para explicar tudo, vamos ter uma campanha muito interessante, portanto estejam atentos. E quais são os canais onde vamos ter disponível este crédito de formação que estás a falar? Portanto, para já terá mesmo que ser só ou por venda telefónica, portanto através da nossa linha de apoio ao cliente ou nos pontos ativos. Nesta fase inicial não estará presente nos canais digitais, mas irá estar. Pronto. Sraeia, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Obrigada, Elsa. E chegamos assim ao final das conversas ativas, esteja atento à nossa página de Facebook e descubra qual a temática de maio. Obrigada. Obrigada.